Hoje, fomos desafiados pela curta pra jogar uma corrida co-op no GTA. Bom, vai ser uma competição muito disputada e eu vou precisar da ajuda do Gamer Costa pra concluir essa corrida. Vai ser um pouco difícil porque o Costa nunca jogou esse tipo de corrida. Então tá esperando o que? Chama toda a família e depois vem com a curta! Bom, e pro desafio ficar mais difícil ainda, a gente tá na neve. Ô Costinha, você vai pegar qual carro aí? Cara, eu vou odiosinho, eu gosto dele. Qual cor que você pegou? Qual cor? Peguei o meu, tá laranjinha mais ou menos e eu tô escolhendo o macacão que eu acho que eu vou pegar um verdão. Laranjinha? Eu vou pegar o preto então pra dar aquele contraste bem massa então, fechou? E aqui, você sabe que eu já vou botar aqui mil reais e já aposto em mim, né? Em você? Poxa, que eu vou ganhar hoje. Cooperativo, você já jogou Costinha ou não? Cara, eu nunca joguei e você vai ter que me ajudar, você sabe disso, né? Bom, você só vai conseguir chegar no final se eu te ajudar, mano, entendeu? Ah, então o negócio funciona mais ou menos assim? É, ó, vai de um lado que eu vou do outro, fechou? Tá, não é corrida, eu achei que era corrida, por isso que eu apostei em mim. É, antes da gente ser inimigo aqui no GTA, vamos ser amigo antes, né? Tá, tá, beleza. Mas eu quero ganhar. Ó, você acha que isso não precisa me ajudar? Olha, agora eu preciso, me reboca aqui, velho. Não precisa não, ó. Vamos ver se você consegue subir essa rampa aqui. Lipão, eu acho que o meu carro, ele não tem muita velocidade pra fazer isso. Tu acha que não? Lipão, me ajuda, cara. Ué, você não consegue subir não, Costinha? Meu carro tá indo pra trás e eu tô acelerando ele pra frente. Tá, Costinha, tá, beleza. Ainda mais levando, né? Ô, calma aí, calma aí, me reboca direito, velho. Calma aí, velho. Você vai me fazer cair durante a pista. Não, ó, fica aí, alinha teu carro. E aí, rebocou? Aê, moleque. Ai, moleque. Ô, na moral que nessa parte aqui você me ajudou e me ajudou demais da conta, velho. Vou estimando o meu pico lá pra você, tá? Eu não tava sabendo disso daí, não. Aqui eu posso te largar, né? Ó, 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 ó. Não, seu louco, essa neve aqui é... Ô, Lipão, tá maluco? Calma, controla, tá tudo sob controle. Aí, ó, agora sim você pode me soltar. Solta aí, Lipão. Vou te soltar, aí, ó. Aí, ó. Aí, moleque. Bom, você que vai escolher, Costinha, você quer ir de qual lado? Eu quero dar uma diferenciada, eu vou na direita. Tá, eu vou na esquerda, então. Mas será que eu consigo passar aqui pelo início? Tá, vou deixar você passar antes, porque, ó, se eu trocar o checkpoint eu não consigo mais voltar, mano. Ah, você é muito gênio, né, velho? É, tem que tá ligado, né, Costinha? É, então, eu tô meio agarradinha aqui, você não aguenta dar uma voltada, não? Ah, eu tenho que levar você na minha caçamba. Costa no pão. Ô, tu não pegou a laranja, mano? Por que tu tá com a rosa? Vê se tu consegue passar embaixo desse neve. É reto, é reto, é reto, é reto. Eu tenho que ir pra lá, né? Lá pra direita. Não entra no meu caminho, não, fi. Eu acho que eu vou pegar um helicóptero de quebra aqui, né? Mano, eu não consigo chegar lá, velho. Por que, Lipão? O que aconteceu aí? Não pego o checkpoint, por favor. Tá, não posso ir naquele checkpoint ali, né? Ó, eu não consigo subir degrau. Como que eu vou ir ali em cima, mano? E se eu encostar nesse checkpoint aqui de cima? Aí você estraga a corrida, eu não vou conseguir passar. Tá, então eu tenho que te ajudar, né? É cooperativo o negócio. É cooperativo. Vou ter que descer a cordinha, sabe? Ah, então quer dizer que eu vou te pescar, peixe. Não dá uma pescadinha em mim, mano. Você é o dourado, você é o quê? Você é o peixe espada? Eu sou o peixe tubarão. É o tubarão, tio. Tá, mas calma. Será que eu não vou pegar antes de você esse negócio, não? Mas pode ir. A gente joga aí. Tá. Boa, peguei, peguei, peguei. Pegou? Peguei o checkpoint. Aí, Lipones, agora eu tô com o carro laranja, pai. Aqui, velho. Ai, deu uma capotadinha aqui de leve. Você quer uma ajuda aí, Lipão? Não, precisa não, precisa não. Não, 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 não. Viu? Seu sujo. Eu fui tentar te trollar e acabei trollado. É o sujão, mano. O famoso sujão. Vamos na moral. Ó, um tem que ajudar o outro. Você esqueceu de sujar? Olha, quase que eu peguei o checkpoint aqui mesmo que eu vou ter, velho. Aí lascou, tá ligado, né? O quê? Que é muito difícil? É, aí, tipo assim, não vai ter como passar. Tá, e agora eu tenho que fazer o quê, velho? Isso, eu acho que a gente tem que mudar. Você tem que vir pra mim e eu tenho que ir pra sua. Ah, não, não, não. Vem, Lipão, pode vir. Não, 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 calma aí. Você tem que ficar aí, ó, porque eu não consigo passar nem ali e não consigo passar nem aqui, ó. Você vai ter que me rampar, velho. Ah, caraca, que doideira. Ó, mas a tática é a seguinte. Quando eu começar a acelerar, você acelera também, ó. Tá. Três, dois, um, vai. Ó. Pô, o Lipão é profissa demais. Não tem como não, velho. Eu entendi, eu acho que eu tenho que vir aqui, ó, e ir pulando e depois salvar de novo. Que isso, você mandou um drift, velho. Você gostou do meu drift na NEM? Eu vou mandar outro aqui pra você, ó. Aê, moleque. Ah, papai, agora tu vai voltando aqui, ó. Não me abandona, Costinha. Não vou te abandonar não, Lipão. Vou fazer até umas gracinhas aqui, ó. Ó, ó, você viu, né? Tá pesada, ó. Vem com a gente, foi? Não, pai. Droga, eu vou ter que voltar. Vai, tubarão. Vai lá, eu quero ver você dançando, eu vou cantar. Tubarão, te amo, falcão, te amo, LK, tu, tu, apaixona. Eu não sei dançar, velho. Já vale o like, não vale não, Lipão? Eu vou lançar uma sarrada. Duvido. Eu vou lançar. Falcão, te amo, te amo, LK, tu, 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 apaixonado. Ok. Ó, vale o like demais só pela sarrada do Lipão. Essa aí foi o like, essa aí foi o laicão. Vem comigo, moleque. Deu certo? Deu, passei. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa. E lá pra frente voltar. É a famosa sarrada do like, entendeu? Sarrada do laicão. Entendeu? Entendeu? É a sarrada do like. Vem comigo. Não. Essa não foi? Não foi. 3, 2, 1, vai. Agora eu vou deixar o Costinha aqui. Não, não, não. Olha, Lipão, eu te ajudei tanto, você vai me deixar pra trás? Eu vou pegar agora o carro, você pega a moto, fechou? Olha que desafio bizarro que a gente vai ter que fazer. O que que é? Cadê você? Tô com você. Eu vou ter que te puxar, mano. Ah, não. Mentira. E esse teu coque safadão aí? Ah, era da época dele, né? Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô aqui com o coça de novo. Tu vai ter que empurrar essa bola. Mas como que tu vai chegar ali? Tu vai ter que vir aqui, ó. Vai lá, Lipão, me sobe. Agora pra frente. Ô, eu tô falando processo. Ê, moleque. Não tem checkpoint ali pra tu? Tem, tem um checkpoint ali na direitinha. Bom, eu acho que tu entendeu, né? Tu vai ter que colocar aquela bola ali no buraco pra eu conseguir passar. Só assim que você vai conseguir passar, né? Só assim. Lipão, eu tô meio perdido aqui, véi. Essa seta eu acho que é pra ir pra lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. Consegui, Lipão. Tô aqui, ó. Tu consegue empurrar a bola? O pai é profissional. O pai joga muito. Ó, ó, só dominando ela de canto. Que isso? Parece até o galo jogando. Você tá ligado, né? O galão da massa joga demais. Galão da massa. Ah, Lipones. Já sei. Aqui, ó. Tem um caminhãozinho aqui na esquerdinha, ó. Deixa... Eu acho que tem que jogar ela aí, não? Joga ela aqui pra ver o quê? Aí, ó. Tá na mão. Pediu, tá aí, ó. Acho que era essa bola aí pra jogar aqui, hein? Ô, mas não faz muito sentido. Será que ela vai te ajudar a passar nesse negócio? Vai, mano. Cara, que corrida difícil, mano. Eu não vou conseguir completar se ficar assim, travado. Ó, vamos lá. Já venho logo em sequência, mas... Vai, Lipão. Droga. Ai, eu acho que é a neve que tá fazendo eu cantar pneu, velho. Hum... Ô, Lipão, e se você tentar pegar um pouquinho mais de velocidade? Vai, Lipão. Eu confio. Ele tá na bola. Vai partir pro pênalti. Vai fazer o gol, vai fazer o gol, vai fazer o gol. Ai, mano. Caraca, velho. Tô preocupado. Como que a gente vai passar do co-op? Lipão, eu tive uma ideia, velho. E se eu tentar entrar aqui, ó, de baixo? E levantar essa bola. Isso. Calma, boa, mano. Tu levanta a bola, eu passo. Exatamente. Opa. Ai, quase, mano. Tá, vai dar bom, vai dar bom. Aí, deixa eu ver se não vai passar. Passei. Passei! Vamos, moleque! Olha o tempo, galera. Vinte e poucos minutos aqui. Eu tive que usar uma estratégia da empilhadeira pra conseguir passar, mano. Ô, o Lipão é profissional e demorou, mas conseguiu, velho. É, mano, ali você tinha que prender a empilhadeira bem na hora do pulo. Negócio cabuloso, Costinha. O importante é que você conseguiu. Aqui. Só de trauma. Você não quer ir na moto agora, não? Então, eu acho que eu vou na moto agora. Porque você deve ter tomado um trauma daqui, carrinho. Você nunca mais vai usar ele. Agora eu vou ter que ir em cima do teu balão, velho. Vem comigo, então, moleque. E, mano, só a galera que conhece, tá ligado? Essa moto minha aqui, a Bate Verde, é muito antiga. Lá de 2014, velho. Nossa, dinossauro. Que eu tunei ela, que eu tunei ela. Muito tempo atrás. Tem que só manter a velocidade dela, né? É, não vai ter como eu chegar lá se o Costas não me ajudar. Aqui é a cooperação, né, velho? É junto, equipe. Cooperação, paizão. Esqueça tudo. E aqui tem que ir bem devagar, né, pra conseguir, pra você não cair ou não? Aí pode ir rapidão, mano. Ah, então beleza, então. Aí você tá pedindo. Aqui, ó. Com emoção ou sem emoção? Com emoção aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Ó. Boa, Limpone. Eu já pulei. Vem com o pai. Agora eu vou trocar de veículo também. Qual que eu vou pegar? Ué, eu peguei o meu. A gente pega outro agora que vai ser a escolha. Ah. Fala comigo. Pega o da direita que eu pego o da esquerda. Tá, beleza, então. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui na esquerda. Subiu a Fórmula 1. Qual carro que você pegou? Cara, eu peguei uma caminhonete. O que tem que fazer aqui? Deixa eu ver se a minha caminhonetona 4x4 aguenta subir esse negócio aqui. Aguentou? Aguentou. Não foi nada, ó. Tá tendo chuva de caminhão aí, tá? Ah, Costa, quer saber de um negócio? O quê? Vou te deixar pra trás. Não, Limpone. Você não vai fazer isso comigo, não. Tenta subir aí, mano. Pô, você tá de brincadeira. Sério que você vai me deixar aqui sozinho? Você quer ganhar, né? Pra tirar os meus mil reais, né? Então aí, paizão. Você acha que eu vou deixar o amigo meu pra trás aqui, ó? Ah, mentira. O que você vai fazer? Isso que eu tô pensando. Lá no céu. Só buscar o helicóptero pra tu, meu parceiro. Ah, coração pra você, véi. Vai, Zé. Me guincha? Aí, ó, pesquei o Zé, mano. Pescou daquele naipão. Pô, tu tá pesado, hein, Zé? Meu Deus, que maladeza isso daqui, mano. Ô, e quando a gente entrou de helicóptero lá na vida real, Costinha? Ô, foi doideira demais. Foi uma experiência mó boa, né, véi? Sempre vou lembrar do dia que eu, com o Costa, a gente entrou de helicóptero lá em foto do Gostinho. Você tem ideia? A fotinha eu tenho até aqui do meu lado. Eu vejo helipão todo dia aqui, ó. A fotinha da gente lá, ó. A nossa fotinha tá na minha sala, vejo todo dia também. Ah, você tá doido, véi. Ah, e teu carro fica aqui em cima? Meu carro fica aqui mesmo, aí pode soltar eu. Ô, cara, tem duas opções aqui pra mim, Lipão. Tem o helicóptero e tem o carro. É o carro, né? Pode pegar o carro. Tá, demorou então. Vamos ver de que que pega. Então, agora o negócio é o seguinte, o Costa. Tá vendo a linha de chegada? Tô vendo. Tenta chegar lá nela. Ah, você tá me desafiando, Lipão? Mano, o Costa tá ali em cima. Como que ele vai pegar a linha de chegada se fica lá do outro lado? Você vai ver, você vai ver o pai que é profissional, seu. Vou conseguir passar esse negócio aí agora. Sem helicóptero nenhum eu vou passar isso aqui. Você vai ver agora, ó. Deixa eu ver então. Ó, o pai acelera, vai no rápido, pega aqui a zebra aqui, ó. E vai! Eu acho que eu vou precisar de você, Lipão. Qual que é a palavra mágica? Por favor. Não, aquela outra lá, mano, que eu te ensinei. Por favor, mestre Lipão, o melhor do mundo, jogador de GTA, o melhor youtuber do mundo. Lipão, por favor, vai. Bem assim, por favor, mestre profissa, Lipão. 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 É, o primeirão do GTA, fala aí. O segundão do GTA. O primeirão do GTA. Ô, seu pilantra, eu vou te levar, mas tu me paga. Vem me guinchando, moleque. E é bom você ficar de bom no caminho, senão eu te solto aqui, tá? Ó, não, eu tô tranquilo. O Lipão é o primeirão. O Lipão é o primeirão, tá? Profissa, né? Isso, profissional. Ele é muito profissional. É, né? Ah, não, aham, é. Não, Lipão, eu falei que você é o primeirão. Eu vou terminar, vou te dar isso. Eu falei que você é o primeirão, cara. Você não fez isso. Você não fez isso. Como é que eu vou passar sem você? Ué, tu não é o bom? Eu perdi a corrida. Você sempre é o segundão, Lipão. É, hoje você foi o segundão, mano. Pessoal da curta, hoje eu e o Costa temos um desafio. Costa, eu tô passando frio aqui na neve. O que eu poderia fazer, velho? Lipão, então, eu ia até te emprestar um casaco, mas eu não tenho. Olha, Costa, você não tem casaco, mas eu tenho que sair daqui. Olha só, aqui no Riders Republic, a gente pode pegar uma bicicleta. Mano, isso aqui parece aquelas bicicletas pra fazer em casa, né, velho? Lipão, ela parece uma bicicleta elétrica. Eu gostei dela. É, mas olha só, Costa. Corrida de bike, manobra de bicicleta. Olha só, BMX tem até um skate. Skate? Lipão, então, cara, eu acho que dá pra você pegar esse skate. Será que dá pra andar com skate na neve? Beleza, então, Costa. Ó, tô com skate. Caraca, mano, olha isso. Skate na neve. Já viu isso, Costinha? Eu nem sabia que dava pra andar com skate assim. Você bateu aí, né, seu malucão? É, eu bati. Ó, Costa, eu vou vazar daqui, então, ó. O que que tu acha? Eu quero ver você fazer umas manu... Ai, já caí. Calma, Costa, que eu tô nervoso. Eu tenho você aqui, ó. Quero ver você conseguir um backflip. Vai lá. Backflip. Opa! Ô, você tá embrasado hoje. Mais um, mais um. Uh, mano. A gente tá aqui, ó, a galera no X Games, que agora tá tendo aqui no Riders Republic. Cara, o Costinha, você ainda não conhece muito bem o Riders Republic, né? Não, você vai ter que me ensinar a jogar esse negócio ali, ué. Olha, tem até um cara de bicicleta aqui, porque é o maior jogo de esporte tal B-Soft. Costa, o mapa é gigantesco. A gente tá aqui na neve. Terminei o desafio. Você acha que me saiu bem? Cara, eu acho que de 10, você tirou uns 10, moleque. Então, Costinha, você é o cara. Ó, vamos lá pra outro lugar. Olha, Costa, eu tô aqui em cima de uma montanha. Eu vou fazer esse X Games aí, velho. Ô, cuidado, que essa montanha, ela parece meio perigosa. Tá cheia de pedra aí. É, tá cheia de pedra aqui, mas não tem problema. Olha, a gente vai vir aqui onde que eu tava antes, ó, pra gente começar agora o nosso famoso Costinha X Games. Eu vou pegar aqui, ó, uma prancha de snowboard. É isso que fala, né? Isso, é prancha de snowboard. Mas me explica mais sobre esse desafio aí. Bom, X Games são os desafios mais radicais que existem no mundo. Olha só, a galera fica ali embaixo, passando frio, assistindo as manobras. E o pessoal vai rodando o piano, girando, fazendo looping. Exatamente. Bom, eu já tô aqui com o meu moicano, ó, meu cabelo, ó. Moicria do Ney. Do Ney, vamos lá, ó, ó, ó. Ó, Lipão. Ney, antes só aquecimento, vem, Costa, aqui, ó, ó, ó. Só aquecendo, você não tá fazendo sério não, né? Não, eu tava, eu tava fazendo sério, Costinha. Lipão, eu vi que você não consegue fazer mais de três backflip. Esse é o primeiro desafio pra você. Três backflip? Trêsinho de quebra. Deixa eu ver se você consegue agora. Dois e três. Quase que ele conseguiu quatro. Vem, 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 ó. Um, dois e um. Mas o primeiro desafio você já conseguiu. Ó. Ó. Eita. Isso aqui é a Riders. Olha, você já viu isso aqui na vida real, Costinha? Quando eu era muito novinho, eu já, eu já esquiei. Tu já esquiou? Já esquiei quando eu era muito novinho. O pai mandava bem, ó, só que, ó. Tranquilinho. Ó. Uh. Lipão, eu tô achando que com esse snowboard aí tá muito fácil esse desafio. É, foi tão fácil que eu até ganhei. Você ficou em primeiro lugar? Yes, fiquei, Costa. A primeira vez na vida que o Lipão fica em primeiro. Ó, Costinha, você falou pra eu mudar de lugar e eu mudei. Olha isso daqui, onde que eu tô, velho. Tá no meio de uma trilha meio na montanha? É, aqui são os canyons. Inclusive, é uma das regiões que eu quero muito um dia conhecendo a vida real. A gente podia fazer essa viagem, né, Costa? Lipão, imagina a gente andando de bike lá nos canyons. Nós dois um team vlogzão cabuloso. É, de bicicleta eu acho que não seria uma boa ideia, né, Costinha? Você não sabe andar de bicicleta. Você é louco? O pai puxa uns graus de vez em quando, velho. Ah, o Costinha vai cair de boca no chão, galera. Ó, quem não pode cair de boca no chão é você. Eu quero ver você mandar umas manobrinhas aí de uma vez. Ó, mano, é louco. Meu Deus. Eu sou vida louca. Se fosse na vida real, ia lançar igual. É, ia ser igual. Tá vendo esses pontinhos brancos na tela? Ah, o que que é? São outros players. Inclusive, no próximo episódio, tu vai estar aqui pra gente se encontrar. Porque hoje eu só tô te ensinando. Dando aula, papel e caneta na mão, Costinha. Tá me fazendo um convite, então, pro próximo vídeo. Exato. E aí vai ser mais ou menos assim. Quando você for jogar comigo, não sei se tu vai ter a habilidade que eu tenho, tá ligado? Aí, talvez, tu tenha que jogar com essa bicicleta aqui, ó. Que é a bicicleta de vó, ó. Nossa, minha avó tem realmente uma bicicleta dessas aí. Tem? Tem, ela tá procurando verdura. Uh! Mano! Mandei. Essa bicicleta é muito melhor pra dar backflip. E, mano, tu viu que tá todo mundo igual eu? Eu vi, tá todo mundo parecidinho com a mesma roupa que você. Vai, vai, vai. É porque o tema dessa corrida aqui é tema da avó. Ah, entendi. É bicicleta da avó. Todo mundo jogando a mesma bike também. Lipão, você vai dar duas giradas e duas buzinas. Deixa eu ver se você consegue. Um, dois, buzina. É só no chão, pá. Ah, ah. Ah. É só no chão que eu consigo, velho. Ó. Droga. Ah, mas quem tem mais ponto vence. Então deu boa. Pera, então você ficou em primeiro lugar de novo? É, ó. Vem com o pai. Lipão, você lembra daquela moto neve que eu te falei? Essa daqui, ó. Exatamente. Eu tenho uma corrida que eu separei especialmente pra você. Ó. Que isso? Eu também queria estar preparado pra ela, né? Eu já tô, já tô até com o meu traje aqui, ó. O Lipão tá de cuequinha no meio da neve. Cuequinha no meio da neve, mano. É pra pegar já o... Ficar bronzeado, né, papi? Tem como ficar bronzeado na neve? Tem, tu fica roxo, né, mano? Roxo de frio. Se liga, se liga. Red Bull, o evento aqui que vai me dar asas. Deixa eu ver se ele vai te dar asas mesmo. Deixa eu ver se vai fazer um backflip. Mano, você tá fazendo um backflip com a moto de gelo. Você é louco? De gelo, ó. Aqui, ó. Ó. Levantou até as perninhas. Você ainda faz assim, ó. É, ó. Aqui, ó. Ó, ó. De ladinho, ó. Que isso, Lipão. Você vai fazer muito bom, pô. Só descer na mega rampa hoje que eu posto, ó. Ó, eu já tô pegando a manha, droga. Foi só elogiar, mano. É uma marmota mesmo. Agora tem aqui também, ó. Pô, esse tobogã é mais cabuloso do que aquelas rampinhas lá. É, né? Muito, ó. Muito mais. Você consegue fazer altas manobras igual você tá fazendo aí, ó. Aqui, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Caraca, moleque. Até direito, viu? Eu vi. Joga a mão pra... Tem como jogar a mão pra alto? Pior que tem, só que eu tô... Só que eu não tô meio treinado ainda, velho. Calma. Tô melhorando. Mini bike, aí. O que que tu acha? Muito fera. Agora sim eu vou pegar um bronze, ó. Agora sim, tá no meio... Ai, fazer backflip com a minha bicicleta, talvez não seja uma boa ideia. Flipão, essa bicicleta é do meu primo de três anos. Você roubou dele. Eu roubei dele, ó. Nossa, mas dá pra fazer umas manobras muito loucas. Ah, agora tu vai ver o que que é manobra, fi. Essa DLC, ô Costa, tipo assim, o Riders não iniciou com a DLC da bicicleta. Foi com o tempo aí, sempre tendo bastante update, atualização. E, véi, tá fera demais. Só falta o Eurobisoft colocar skate aqui no Riders. Imagina, skate. Aquelas pistonas, aquelas ramponas cabulosas de skate, né, véi? É, ó, eu desbloquei a minha bicicleta fazendo esse desafio aqui, ó. Olha que massa. Tem que explodir uns balãozinhos de Allen. Ah, de Allen, porque a gente tá na área 52, é o nome. Não é a área 51, é a área 52 aqui no Riders. Tu acredita nisso? Eu vou te mostrar depois. Que fera, mano. Parece Forte Zancudo, né? Exatamente, cara. Igual, igual, igual a base militar. Oh, mas eu gostei. Parece até uma pista de Hot Wheels esse lugar. É tipo Riders Hot Wheels aqui, ó. Riders Hot 1. Ó, você caiu em pé. Mano, você... Cara, tudo é um elogio. Tá ligado? Não é um elogio, não é um elogio. Eu esqueci. Ó os alienzinhos só passando e te olhando. Olha, essa bicicleta é muito doida, cara. Não, essa aqui é a melhor bike que tem. Pra mim, eu acho que é um dos melhores veículos, hein? Tu acha? Ah, por enquanto é o que eu mais tô gostando. Vou fazer uma manobra aqui, ó. Ó, ó, ó. Manobra arriscada, manobra arriscada. Cadê? Passee. Olha, Costa, você gostou, né? Da mini bicicleta. Ó, isso daqui é uma corrida não de, tipo assim, de quem fica na primeira posição. É tipo, quem marca mais ponto ganha. Então, isso daí é uma pista pra você fazer manobra. Ela é feita pra isso. Total, ó. Pô, bacana, hein, moleque? Quero ver se ele vai conseguir. Ele tem três minutos pra conseguir mais ponto que todo mundo que tá jogando. O que que tu tá achando das minhas manobras aqui que eu tô mandando, ó? Cara, você tá mandando umas manobras muito loucas. Essa de ladinha aí é a mais cabulosa pra mim. Ó, é a mais cabulosa, Zé, ó. Essa ficou tolida demais. Caramba, não dá, calma, calma. Ó, você tá indo bem demais, Zé. Você tá indo bem demais da conta. Eu acho que você é o único que tá ganhando, tá, não? Eu sou o único, ainda bem, né? Que eu sou o único que tá ganhando. É pior que tem como subir ali, velho, eu acho, nessa casa. Vai lá, Lipão. É o seu segundo desafio. Eu duvido você subir lá. O Lipão tem dois minutos pra subir na casa. É meio difícil? É. Mas eu acho que ele consegue. Pegou o balão de do alien. Agora o desafio. Ai, caramba. Tu viu que quase que eu cheguei? Quase, quase deu certo. Vamos lá. Você vai conseguir, cara. Eu acho que eu posso subir por aqui, ó. Na escadinha. Ai, calma. Isso que eu ia te falar. Tenta descendo esse corrimão aí, Lipão. Não, vou tentar fazer aqui, ó. Aqui, ó. Aí é mais difícil. Nossa, é muito mais difícil. Caraca, moleque. Lipão assumiu a liderança. Eu assumi a liderança. Ai, calma, calma, calma. Ai, em cima da casa, ó. Gostei desse negócio aí. Eu falei que tinha como subir aí. Ai, o poste. Tu viu que eu andei no poste, velho? Não, eu tô vendo que você tá fazendo o manobra. Eu queria ganhar mesmo. Isso é muito competitivo, velho. É, Cossinho. Tu acha que tu vai me encarar aí na próxima? Cara, então. Eu vou treinar muito. Enquanto eu treino, o pessoal tem que deixar o like no vídeo, não é não? É. A galera tem que deixar o like. Cada manobra, o like. É, Cossinho. É, 260 mil. Tá bom pra você o que mais? Você disparou na liderança, velho. Você não consegue meter um grau só pra finalizar, não? Consigo. Aqui um grauzinho. Aqui um grauzinho. Cadê um grau? Um grau. Um grau. Finish. É, mano. Tô indo rápido demais, Cossinho. Ó, os cânions aqui de novo. Os cânions, os cânions, ó. Você gostou desse lugar, né? Ah, eu gostei. Vou até pegar agora a minha mochilinha jato. Ai, caraca. Eu quero só ver no que isso vai dar. É, vamos ver, Cossinho. Esse aqui é o meu local favorito, velho. Você gosta? Nossa, caraca. É muito mais louco do que eu imaginava. É mais louco do que tu imaginava, Cossinho? Muito mais. Olha essa mochila jato. Que fora que você fica andando no meio dos cânions. Cara, isso daqui é Rider Republic. Gostei demais desse jogo. Já virou profissa, né? É, é. Ô, vai te lascar. Ô, mano. Não vou elogiar nunca mais. Tu vai te lascar, meu parceiro. E aí, o que que eu faço, mano? Vai, uai. Você tem que voltar, esse, né? Bom... É, eu vou ter que voltar aqui, mano. Porque eu tô em último. E agora, velho? Ih, ultimão. Vai pegar. Eu confio que vai conseguir. Ô, o Costa... O Costa, galera, ele me exicou, mano. Ele deve estar dando muita risada, velho. Exicar mais uma vez, Lippão. Quando você tiver... Ele é um pãozinho sacan... Ô, velho. Na moral, mano... Por isso que eu não gosto de andar com jato, velho. É, não. Não, mas é que você tá jogando muito bem. Você é o melhor de todos. Você é o melhor... Cara, tá um pangarezinho. Ih, tô vendo lá a galera, o Costa. Você consegue recuperar eles, cara. Vai, é só se acelerar. Você é muito bom, Lippão. Aqui, ó. Eu sou bom, né? Aqui, ó. A Ubisoft já falou que eu vou ganhar o troféu do Riders. Você sabe que eu tô desificando, né? Eu sei. Eu tô vendo que eu tô caindo igual uma marmota aqui, ó. É difícil levantar a bola aí. Tá caindo demais, dá conta. Tu vai ficar... Tu já viu um ponto fraco do Riders já, né? Pra tu me desafiar depois. Ai, eu já até sei qual que eu vou treinar pra ganhar a doce. É esse mesmo. Você conseguiu recuperar uma posição, pelo menos, né? Ah, pelo menos uma, né, ó. Naquele jeito. Naqueles... Nossa, o que que tu mais gostou aqui no Riders? Cara, com certeza foi a mochila jato e a mini bicicleta. Olha aí, pessoal, ligado aqui no canal, tá curta. E estamos aqui pela primeira vez com o Gamer Costa. Aí, Costa. Fala comigo, Lipones. Como é que você tá, meu véi? Tô bem demais. E, Costa, eu tô aqui com o GTA V. O que que você acha desse GTA aqui? Pô, cara, vou falar pra você que eu gostei desse GTA. Mas ele tá parecendo um GTA meio diferente, cara. É, porque o negócio é o seguinte. Hoje a gente vai testar cópias de GTA. Eu vou testar três cópias de GTA. E o Costa aí também, que é o rei do GTA, vai testar outras três cópias de GTA. Eu tô com esse... Esse aqui é o CJ, mano? Então, ele tá mais bombadinho, né? Eu acho que ele foi mais pra academia, né? Ele tá bombado. Olha o jeito que ele anda, ó. Bem lento, ó. Ô, você podia dar um jeito de pegar aquele carro ali, não? Qual carro? Aquele azul ali na frente. Não, eu tô aqui, ó, cheio das armas, tá ligado? Caraca, moleque! Vamos ver como que é a explosão? Vamos ver como que é a explosão? Ó, vou jogar naquele carro lá, ó. Tadinho dele. Três, dois, um, vai. Ih! Parece um armário de papelão, mano. Calma, calma, calmou, 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 calmou. Ai! Nossa! Quase. Eu acho que eu consigo arrumar o carro, ó. Você tirou o carro? Ah, mentira que você conseguiu entrar no carro. Ô, Lipão, pera aí, pera aí. Paga tudo, mano. Tem um negocinho ali que você gosta só um tiquinho. Mega rampa. Mega rampa. Essa daqui, galera, é a nossa primeira cópia do GTA. E é uma cópia com muita mega rampa, né? Inspirada com rampas do GTA. É, e o cara profissional já quebrou o carro inteiro. Calma aí, calma aí. A gente faz parte do processo. Ih, moleque! Vem com o pai! Será que não tem alguma coisa pra lá? Não, não sei. Eu acho que tem. Vou dar uma... Ó, galera, a gente vai dar uma mega explorada aqui no mapa, tá bom? Tá, pega! É, eu acho que agora você foi parar no hospital. Raspou a bunda, deu ruim. Ô, Lipão, eu acabei de comprar uma casa. Pra você. Você quer dar uma olhada nela? É essa casa aqui, Costinha. Essa é a casa aqui. Pode se divertir nela, tá? Caramba! Ô, tem até segundo andar, mano, duplex. Ó, aqui, ó, é uma sala. É uma sala pra trocar aquela ideia, pá. Aí é o quarto secreto. Aqui, ó, quarto da banheira, ó. Aqui é meu quarto, ó. Ah, não, aqui não é meu quarto, não. Aqui não tem cama, não, fi. O que que tu fez com a cama? Tu vendeu a cama pra comprar uma moto, foi? Foi tipo isso daí. Você quer saber qual moto que eu comprei? Qual moto que você comprou? Vai lá na sua garagem. Aqui? É essa mesmo, mano. Essa Hornet? Essa Hornet. Eu quero só ver se você sabe dar grau com ela. Lipão, se você conseguir passar por essa rampa, eu te dou 10 reais. 10 reais no Pix? 10 não no Pix. Eu duvido que você consegue passar aí. Ai, caraca. Meu Deus. Não, não passa, não. Não passa, não. Agora eu vou voltar, vou voltar na rampa. Vai. Eu duvido disso. Ó, e o cara tá tentando meter até o flip. Ó. Uuuh. Você vai estragar. Ué. Que isso? Calma aí. O lago não tem fundo? Isso aqui é um lago fake, mano. Mano, tem até aeroporto nesse GTA, ô Costa. Ô, e eu acho que dá pra entrar naquele avião ali, viu? Ô, e a gente, você sabe o que a gente tem que fazer com esse avião, né? O quê? Estante com ele? Estante com o avião. Quero só ver se você consegue. Você não é o rei da rampa? Eu sou o rei da mega rampa. Esqueça tudo. Vou decolar aqui mesmo e esqueça tudo, ó. Aí você consegue? Consigo, ó. Caraca, você tá profissional mesmo, hein, Livão? Olha isso daqui, ó, assim, ó. Vem com o pai. Ô, quero ver se você mandar a manobra agora. Rápido, vai. Ó, ó, ó. Não consigo, não consigo. Não consegue? Você já tá conseguindo já, ó. Calma aí, eu acho que tá, né? É, ué. Só que se você não levantar o avião, ele vai parar no chão, mano. Meu Deus. Ai, ai, ai. Essa aqui que foi a manobra, Costa. Ah, tá aqui. Eu vou dar uma nota pra sua manobra. Foi nota 5? Foi nota 5. Você vai passar ele com o avião mesmo? Ué! Ué! Eu estacionei no ar. Você estacionou o avião no ar, cara? É, eu estacionei no ar. Esse aqui é o GTA da Índia. Galera, esse daqui é o segundo GTA pirata, digamos assim. As cópias, as cópias. Ah, e esse daí tá muito cópia. Você viu ali? Nossa, esse aqui tá muito... Esse aqui, mano, é a Grove Street, velho, ó. É, então, é a Grove Street. Ué. Ó, aí tá chegando... Esse aqui não é os balas, é os... É os blues. Tem que escolher uma bazuca agora aqui, ó. Vem aqui, ó, a bazuca, ó. Deixa eu ver se o tiro desse daí é melhor, vai. Nossa senhora! Lipão, parece que você tem que dominar um distrito do Mad Dog. Eu até comprei um carrinho aí pra você e eu quero ver se é dominando esse lugar, hein. Pô, mano, o negócio aqui tá insano, hein, ô Costa? Tem uma música clássica tocando de fundo, Costa. Pô, eu não tô escutando essa música, mas depois eu vou ver o vídeo. Inclusive, já deixa o like aí, né? Deixa aquele likeão aí no canal da O. Tá curto. Já vai deixar, mano. Tá curto aqui, ó. Eu acho que te fecharam aí, Lipão. Dá um jeito de voltar. Os caras da gangue. Dá um jeito de fugir desse lugar aí, cara. Nossa, tem mais gente aqui, ó. O Mad Dog. Ai, caraca. Você vai ter que trocar ativo com eles. São ganhos, são ganhos. Ó. Ô, Lipão. Você é bom no tiro também, hein? Sou bom no tiro, ó. O GTA aqui é dos gangues, tá? É dos gangues, tá? Você acabou com todos eles, moleque. Esse GTA aqui é, digamos, que mais gangsta. Bom, galera, vamos lá pra nossa terceira cópia de GTA. Você que vai escolher aí qual cópia é mais top. Mano, essa aqui é a Grove, velho. Grove Street, é aí mesmo que você mora. Será que tem um Maze Bank nesse mapa? Mano, eu acho que deve ter. Tem até aquele observatório ali, ó, do GTA, ó. Pega um carrinho. Vamos dar uma visita lá? Pega esse carrinho aqui de safari, ó. Esse GTA é bem estranho, né, Lipão? Nossa, as árvores estão voando. E agora acelera com tudo. Vai, moleque. Quero ver esse botão 100 nesse carro aí. Calma, calma, calma. O negócio tá puxando pro lado. Ai, 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 meu Deus do céu, costinha. É que tipo assim, mano, quando eu vou pra um lado, ele vira pro outro, velho. Olha as árvores. E a árvore também vai mexendo. Também vai, também vai, também vai. Lipão, Lipão, Lipão. Oi. Volta ali, cara. Tinha um carro muito louco pra você pegar. Ah, mas você é a Mega Rampa aqui. Eu sou rei da Mega Rampa. O cara é viciado em Mega Rampa. Ele não para. Ó. Ai, não. Ó a mitada. Que isso? Mitada. Tem até uma ponte aqui de São Francisco. Olha isso. Essa ponte é a única coisa que eu achei bonita desse GTA. Ah, eu também. Ó, ai, ai. Você só foi na contramão, né? Só fui na contramão. É, esse GTA aqui é bizarro. Não tem o Maze Bank. Quero ver agora se nas cópias do Costa, ele vai achar o Maze Bank. Lipão, agora essa é a minha primeira cópia de GTA, moleque. Meu Deus. Mano, a tua cópia parece que tá mais bonita do que a minha, velho. Você acha que tá mais bonita? Eu acho. Pega aquela motoca ali então, ô Costa. Você quer que eu vou lá naquela motoca? Ou pega um carro, qualquer veículo aí. Tá meio difícil de andar aqui. O pai ainda não é profissional nesse jogo. O pai ainda não é profissa. Pô, mas tá bonita. Essa aí eu acho que não é uma réplica da cidade do GTA. O que é aquela pessoa ali do lado? Mete um socão nela. Você quer um soco nela? Socão, socão. Toma esse chato. Toma ali. A polícia vem atrás de você, Costa. Não, não. Lipão, você fez a polícia vir atrás de mim? É isso mesmo? A polícia tá te atirando. Vai, corre, moleque. Corre, corre. Pega esse carro. Ai, o carro me atropelou, cara. É, Costa, eu acho que tu tá sendo uma marmota aí, ó. A polícia vai me prender? Não, não, não. Não, corre, corre, corre. Ô, como é que eu faço pra pegar arma, você sabe? É, cara. Eu acho que é ali em cima, naquele chute lá, naquela bota. Boa, Lipão. Boa. Quero ver se você é bom na bala. Eu fui, hein? Toma, toma. Olha, eu atirei o policial. Que isso? Eu acho que... Eu morri. Bom, Costa, você morreu, acabou de espanhar na delegacia. Pega um carrinho aí pra gente. Quero ver se você tá dando fuga de carro. Então, vambora. O meu personagem já corre que nem maluco aqui pra cima daquele carro. Ô, carrinho, volta aqui, velho. Eu quero dirigir você. Esse carrinho azul aí, ó. Sai fora do carro. Esse carro aí agora é meu. Fechou? Dá licença. Ô, maluco, tem uma arma. Acelera, acelera, Costa. Acelera, 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 acelera. Mano, você acabou de roubar um carrinho de uma gangue, velho. Olha essa praia aqui do GTA, moleque. Será que... Pera, calma, calma, calma. Será que eu consigo andar sobre a água, então? Vê. Eu consegui. É, parece que não. Eu vou acabar afundando meu carro. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Ah, Costinha, faz o seguinte, meu parceiro. Hã? Tenta pegar uma arma aí. Vamos ver se você é bom de mira mesmo. Irmãozinho, esse é o seu fim. Vem cá, volta aqui, para de correr de mim. Ai. É muito difícil atirar nesse jogo, Lipão. Você não tem noção. Lipão, quer saber de uma coisa? Eu vou fugir pro próximo jogo. Ô, Lipão falou que esse daqui era um dos GTAs mais bonitos, só que a casa já não é muito bonita. Nem a casa, nem a praia, nem o personagem. Ônibus, eu quero você, filhote. Sai do ônibus aí. Vai, pega o ônibus. Consegui entrar nele mesmo. Aproveita eu acelerar agora esse ônibus, Costa. Ah, você tá de brincadeira, né? Que o pai aqui é profissional na aceleração do acelero. Olha, quem conseguiu fazer mitada foi o pai, hein? Cara, o Costa, ele gosta de jogar os carros na água. Ah, é a minha profissão, né, cara? Ficar jogando carro na água é o que eu mais amo. É o que tu mais ama. Ó, tem um hangar lá no fundo. Na pista não tem nada, mas ali tá falando pra eu pagar 10 mil reais que eu vou conseguir comprar o aeroporto. Ah, não tem nada na tua bolsa ali, ó. Tá zerado? Lipão, me empresta um dinheirinho aí, velho. Tu tá achando que o seu cara é de banco? E se eu roubar esse carro da polícia, Lipão? Se tu consegue... Lógico que eu consigo, o pai é que é profissional, velho. Meu amigo, agora dá uma acelerada com tudo aí, Costa. Tchau, polícia. Obrigado pelo carro. Esse carro aqui corre demais da conta, tá? Ô, Lipão, aqui era pra ser um posto de gasolina. Eu ia explodir ele, mas não dá pra fazer isso. Então pega e joga o carro na água. Deixa eu ver se tu consegue. Jogar o carro da polícia na água é pra já, molecote. Toma essa. E agora a gente vai ver a nossa última cópia de GTA. Ô, Lipão, eu tô tentando pular o muro aqui, mas tá um tiquinho complicado nesse nosso... Tu não consegue, né, Costa? Não consigo, cara. Tá meio estranho pra pular isso aqui, né? Ai, mano. É, tu conseguiu atravessar a parede, eu acho. Esse daqui, então, gente, ó, é o nosso último GTA, nossa última cópia. É, eu caí meio estranhinho e olha o pixel da sombra ali embaixo. Tá bonito, Lipão? Não, tá lindo, maravilhoso. Olha o pixel do carro ali, ó. A textura dele. Tá perfeito, né? Você que... Vai, pega a moto. Quero ver se tu é profício igual o pai. Eu expulsei aquele cara da moto dele porque eu vou roubar ela. Ué, tu tá andando do lado da moto? Sim, eu gosto de usar... Ai, caraca. A magia da edição. A magia da edição. Lipão, tem um negocinho que você gosta aqui na frente. Eu duvido tu conseguir fazer um instante aí igual eu fiz. Porque o pai aqui nesse GTA vai conseguir... É, não vai, não. É, galera, essa cópia aí tá muito mal feita, velho. Eu acho que você tem que me dar uma aula de dar grau, Lipão. Eu não sei. É, não. É que esse GTA é ruimzão mesmo, ó. Pelo menos um pouquinho foi. Ó. Que isso? Tu mandou um front flip, velho. Galera, ó. Pelo que eu tô vendo ali, tem um metrô, hein. Eu quero entrar naquele metrô e ver o que tem lá dentro. É. Lipão, eu tô entrando no túnel do metrô e parece que não tem nada. Caraca, não tem nada. Mas que metrô que é esse? Ó, você transporta aí na direita, velho. Cheguei chegando, moleque. Ave Maria, velho. Ô, esses prédios, essas casas estão completamente estranhas, Lipão. Mano, por que tem um monte de pedra nessa cidade, velho? Eu acho que com certeza deve ter caído um meteoro aqui. Acelera, moleque. Acelera. Deixa eu ver se tu pega a velocidade máxima dele, Costa. Velocidade máxima que você quer? Máxima. Já vi ela. É lá que eu vou, Lipão. Você tá me desafiando? Tô te desafiando. Duvido. Tu consegui passar pro outro lado. Ai, caraca, calma. Vai! Ai, meu Deus. Esse carro aqui não é muito bom pra fazer isso, não. E o Costa, mais uma vez, caiu. Caiu no ar, no mar. Ah, lá, no lago. E ó, você aí de casa que vai escolher qual dessas seis cópias aí foi a cópia mais top. Eu acho que a minha ganhou, hein, Costa. Você acha que o seu ganhou? Eu acho, e você? Eu também gostei daquele que você jogou, viu? Eu e o Lipão já jogamos as piores cópias do GTA V. E agora chegou a hora de testar as melhores cópias do GTA. E aí, será que tem alguma que é realmente muito boa? Lipão, fala comigo, papai. Nem te apresentei, você tá aqui no vídeo de hoje. É, fala comigo, Costinha. Ó, aí já tem o Chevette, né? Que cópia de GTA que é essa? Fala comigo, Costinha. Então, com certeza os caras lançaram um modizada aqui, tá, papo? Caraca, um modizada. Tem um gol, isso aqui é um gol, fio. Eu acho que esse aqui é um gol, tá mais parecido pra um gol, viu? Olha, na minha época, o único GTA que existia era o GTA San Andreas do Vice City. Não tinha essas cópias, não. Há muito tempo atrás. Lipão, ó, vamos lá. Você vai ter o poder de escolher o carro hoje. E aí, qual carro que você quer andar? Deixa eu ver, dá uma passadinha aí. Quero pegar um carro bem clássico do Brasil, né, Costa? Chevetteira, você acha que vai dar bom? Eu acho que vai dar ótimo. Então, fechou, então. Vamos nele aqui, 5 mil dólar. 5 mil dólar, vai lá, Costa. Vamos economizar, já chegando esse jogo aqui, economizando. Compra aí. Olha, o menu desse jogo parece um pouco do FreeFast, né, Costa? Mano, é parecidíssimo, ó. Tá aqui o carro aqui atrás e eu só esperando. Daquele jeitão, dá play, então aí, vamos esbagaçar. Olha esse jogo aí, Costa, que insano, velho. Ô, parece ser doideira mesmo, mas eu comprei o carro e eu acho que alguém me roubou. Ele não tá aqui. Eu acho que deve ser igual o GTA. Tenta ele na garagem, naquele ponto azul. Tenta spawnar o carro aí, Costa. Eu acho que vai dar certo, ó. Ah, você é o mestre, moleque. Ele tá aqui, ó. Aí, a PIC GTA. Vamos ver se você é bom aí de mega rampa, Costinha. Nesse jogo deve ter mega rampa, certeza. Você já pensou a mesma coisa que eu, né, Lipones? Tem uma mega rampa logo aqui na minha frente. E agora é hora de tentar rampar por ela. Vai, 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 vai. Aí, Costa, eu duvido você passar nessa mega rampa aí na tua frente, Papito. Ah, você não tá duvidando não, cara. Chegou a grande hora. Eu aprendi, foi com o Lipão a pular mega rampa. Opa. É, eu acho que o Costa tem que tá com papel e com a caneta na mão que não aprendeu muito bem não, Costinha. Se liga só, no GTA a gente consegue destruir os postes. Será que nessa cópia aqui a gente também vai conseguir? Olha, moleque. Ó, deu certo. E, Costa, volta lá. Eu acho que tem corrida pra gente fazer. Ah, onde é que fica essa corrida? Eu acho que é aqui, hein? A mecânica, pelo que parece, é bem parecida. Três, dois, um. Ô, Lipão, você que é o mestre na corrida. E aí? Me fala algumas dicas. Ó, já chega usando nitro já, Papito. Nem no GTA V tem nitro, velho. Nem no GTA V. Por que tem nitro no GTA, né? Eu também acho que devia ter. Nossa, quase que eu bati. É, então, eu não sou muito bom na direção, não. Você vai ter que me dar umas dicas. Então, o negócio, você sempre faz as curvas bem fechadas. Mais fechada possível. Não tentar evitar de bater o máximo, Costa. Tá, tá bom. Vou tentar evitar. Nessa retona aqui, eu uso o turbo, né? É, o turbo. Pô, tem uma coisa que a Rockstar Games tinha que colocar. Um nitro pra gente poder detonar os carros, velho. E, ó, já completei essa corridinha aqui. Gostei dela. Aí, Costa, se liga. Já que você não conseguiu correr no mundo normal, eu quero ver se você vai conseguir competir com outras pessoas aí, ó. Ah, você tá me desafiando? É isso mesmo? Pega uma arma já aí, Costa. Já intimida esse pessoal aí, ó. Mostra quem que manda. Agora mesmo. Deixa eu ver qual arma que eu vou pegar. Eu vou pegar logo uma K de cara. Você quer ver ela? Ó ela aí, ó. Pega aí, ó. Ó ela aí, ó. Ih, rapaz. Dá um tiro aí pro alto, vai. Agora mesmo, ó. Que isso, velho. Ô, pera aí. Parece que tem alguém atirando em mim. Eu vou... Eu tenho que ir pro hospital. Ah, droga. É, tá mais sumutuado que GTA V isso daí. Parece que alguém tá querendo guerra contra mim. Tem um cara atirando logo ali na frente. Será que eu consegui eliminar ele? Dá uns tiros nele, Costa. Olha, essa daqui pegou em cheio. Dá uns tiros pro alto aí, papo. É só capa, moleque. Vamos, toma, toma. Ui, ui, ui. Droga, ele tá na minha frente. Ele tá na minha frente. Ele vai querer me matar. Toma, 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 toma. Eu tô quase eliminando ele, Lipão. Vai, vai, vai. Vai, vai, corre. Levanta o capa, levanta o capa, vai. Ah, foi por muito pouco. Aí, Costa, que jogo que é esse, velho? Então, pelo que me falaram, é uma cópia muito boa do GTA, mas tá parecido muito com Minecraft. Tu já jogou muito Minecraft, Costa? Ah, na minha infância, bons tempos. Pô, Costa, dá pra ver que tem uma galera que quer te bater aí, ó, pelo visto. Ah, na realidade, eu acho que eles querem o meu dinheiro. Só que eu não vou dar dinheiro pra ninguém. Toma essa, cara. Sai fora. Que mané dinheiro o quê? Você tá ficando maluca. Aqui é GTA, pô. Olha o carro quadrado, velho, que tu desbloqueou. Uh, ele parece até o T20 pra acelerar ele também. Nossa, olha essa roda. Olha essa roda. Roda quadrada. Lipão, qual que é a nota que você dá pra esse GTA aqui? Eu dou 10 com vírgula no meio. 10? Eu dou nota... Ah, eu acho que 1.5. Ó, o gráfico eu acho que tá bacana demais, mas o outro parecia muito mais com GTA. Eu não dou nota boa não pra esse jogo, não, velho. Eu dou nota, sei lá, 2, 3. Ó, tá vendo por que que eu acho ele um pouco parecido com GTA? Também tem o modo livre. Véi, eu já joguei uma cópia de GTA Minecraft uma vez. Mais realista que essa, um dia a gente pode testar. Hum, é uma boa, hein. Ó, mas vê aí, vê se tu consegue nadar. Nadar? Boa. A gente pode testar, então, o modo de nadar. No GTA ele é incrível. E aqui, será que... Nossa! Mano, tu sabia que os primeiros GTAs não tinham como nadar? Quando você entrava na água, acontecia o quê? Você morria. Exatamente, moleque. Ah, agora o negócio ficou um pouco mais moderno. Pra quem gosta de GTA e Minecraft, é uma combinação perfeita. Perfeita, mano. Olha isso daqui. Eu consigo fazer um GTRP no Minecraft. Eu quero subir no topo desse prédio, mas como que eu vou fazer isso? Ó, peraí, tem uma escada. Ela não vai funcionar. Cara, a escada tá funcionando. E o jogo é gratuito. Minecraft pra celular, velho. Cara, isso daqui eu realmente achei muito incrível. Olha o jeito que ele sobe na escada. Mentira, dá pra pegar helicóptero. Ó, eu vou te dar uma missão, Costa. A tua missão vai ser... Desse jogo, entrar nesse helicóptero, dar um voo pela cidade e tentar pousar o helicóptero. Ah, moleque. O pai aqui é profissional na pilotagem. Ó, levantar voo é de boa. Consegui tranquilamente. Tá, levantou. Ai, não! Ué, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ó, Lipones, parece que o prédio mais alto do jogo é esse daqui na frente. Você quer que eu pare em cima dele? Tenta parar em cima dele. Vamos ver se tudo tá bom mesmo. Ô, Lipão, sabe o que eu fiz da outra vez? Eu apertei pra sair do helicóptero. Droga! É, eu acho que o Costa nesse desafio falhou. Lipão, escolhe uma cor. Preta, vermelha ou amarela? Olha, eu acho que a gente pode pegar um amarelinho, né? O que você acha? Gostei, eu gostei desse carro. Ele parece até mesmo um palinho. Ah, dá pra deixar ele tunadão. Se eu quiser mudar a roda, é só vir aqui e escolher outra. Dá uma tunada rápida nele e Costa, pra gente ver o mundo livre dele, então. Então, você tá guardando uma pista no próximo jogo. E vamos lá então, Costinha. Vamos ver se na pista tu vai mandar melhor. Porque na cidade, te falar, hein, velho. Não fui muito bem não, ó, mas parece que aqui eu tomei... É, não tô. É, vamos ver, vamos ver, Costinha. Ó, lança aí um drefitão, ó. Que isso, meu parceiro. Ó, eu tô pegando a manha, eu tô pegando a manha. Aos poucos tá indo. É, aos poucos o Costa, eu acho que tu tem até futuro aí sendo piloto de corrida. Ó, ó, ó. Eita, moleque. Eita. Mitrozão cabuloso. Pô, pior que os gráficos desses jogos estão ficando top, né, Costa? Eu tô sentindo também que tá cada vez melhorando mais, cara. Aí, Costa, eu tô no jogo aqui, ó. Nesse jogo, a galera não classifica como masculino e feminino. Aqui é macho ou fêmea, velho. E aí, Lipão, fica a dúvida. Você é macho ou fêmea? Macho aqui, ó. Vou colocar macho, então. Beleza. Vou fazer uma pessoa parecida com o papo aqui. Próximo penteado. Cadê o topetinho? Ó. Ô, Costa, lança um cabelinho assim. Que estiloso em você, hein. É, moleque. O degradezinho, pá. Se liga, Costa. Dá pra gente pegar uns carros muito realistas. Olha isso aqui. Isso aqui, um Golf. Esse tá mais bonito do que os outros. Quero muito mais Mini Cooper, se liga. Olha os carros que a gente pode pegar. Esse camarão tá lindo, cara. Pegou o Golfão, né, pai? Golfão aqui, ó. Vermelho do papi. Aí, Costa, se liga no meu personagem, papito. Se liga. Ó o jeito de andar dele. Ele anda todo marrentão, hein. Todo marrentão, véi. Não, o gráfico tá muito bonito. 60 FPS. Olha que coisa linda. Olha o soco dele aqui, ó. 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 Que isso? Vai lá. E aí, mano? Aqui no meu celular, olha só, a gente pode seguir alguns trabalhos. Como, por exemplo, motorista. Motorista de táxi, motorista de reboque. Tá, eu só tenho que pegar meu carro, né, pra fazer um Uber Black aqui. Olha o meu carro chegando. É esse? É, então, eu acho que não. Ele deve aparecer. Aqui, ó. Apareceu. Que sincronia. Fazer um Uberzinho, né? Um Uberzinho Black. Quebra, vamos conseguir aquela grana, levantar aquele dinheiro. Vai que você consegue comprar uma casa. Então, vambora pro primeiro trabalho do Lipones. Ó, ó, ó o Luke. Nossa. Que isso? Você tá chefe, você tá patrão e ainda vai andar de Tesla. Chefe é chefe, né, pai? Mano, deixa eu te falar, velho. Esse daqui, eu acho que é a cópia de GTA mais realista, velho. Por enquanto, eu tô gostando mais desse daí. Tá no top 1 da lista. Ei, motorista, não conversa comigo. Só vai até o lugar. Pô, esse cara aí é mal educado ainda. O folgado, Costa. Pois é, né, cara? Como é que ele falou com você? Faz o seguinte, demora pra chegar lá no lugar, velho. Esse cara tem que atrasar, pô. É, vou atrasar. Pegar aqui uns caminhos loucos, batendo os postes, ó. Cheguei, papi. O destino é logo aí. E olha até que ele ficou satisfeito. Ele deve ter gostado das suas manobras. É, vou desistir de ser taxista aí. E essa vida, não sei se vai ser boa pra mim, papi. Costa do céu, olha isso daqui. É o jogo de mega rampa, só que de moto. Que jogo que é esse? Eita, parece até mesmo abate aquela moto ali, não é não? Pois é, só que eu vou pegar essa moto aqui, porque as outras tem que desbloquear. Ó, ó, ó a mega rampa do pai. Eita, e ela é no céu também, tá? Não, e os gráficos, como tu pode ver, parece o Google Earth ali, ó. Pior que é mesmo, cara. Eu acho que eles pegaram qualquer região do mapa. Não, isso aqui tá maravilhoso. Você tem um tempo ilimitado pra completar essa rampa. Não, tem até os cataventos teólicos, que é o meu pesadelo do GTA, ó. Ó, 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 ó. Opa, que é isso? Ih, rapaz. Que é isso? Essa aqui é a manobra high to free do high to fly do pai. O gráfico, como tu pode ver, é maravilhoso. Ah, ele tá, ó, perfeitinho. Naquele speak, camisa número 9, tá ligado? Vou pegar aqui, vou dar aquele... Metedor de gol, moleque. Vou meter aquele gol na linha de chegada aqui, daquele jeitão, ó. Golaço! Golaço, pai. Essa cópia aqui também seja uma das piores cópias de GTA. Ó, hoje eu e o Costa vamos jogar aí o The Crew Motor Fest. O novo jogo que foi lançado. E antes, ele vai mandar alguns desafios. Aqui pro papi, né? E depois a gente vai tirar alguns x1. O Costa, olha a minha garagem aqui no The Crew, meu parceiro. Que isso, moleque? É um carro mais lindo que o outro, hein? Tamo aqui com um mustangão. Olha esse mustangão aqui, meu parceiro, ó. Que isso, moleque? Que pretão, moleque. É o black, né, não? Cara, esse aqui é um jogo mundo aberto da Ubisoft, o Motor Fest. E, Costinha, eu vou sair aqui que você vai ver a nave do papi. Você está pronto pra ver a nave do papi? Se liga, Costa. Olha só, mano, esse amanhecer, meu parceiro. Olha isso. Esses gráficos estão incríveis, moleque. Mano, isso daqui é The Crew Motor Fest. Motor Fest, entendeu? Olha essa moto que eu estou andando aqui, velho. Olha o ronco dela. Nossa senhora, moleque. Eu nunca vi uma moto tão linda como essa aí. Vocês estão escutando? É roncaria o tempo todo. Olha isso aqui, ó. Você é louco. Corta de giro, corta de giro. Está sabendo? Cortando de giro aqui, empinando, ó. Dando grau. E se liga só, eu vi que você deu uma empinada na moto ali. Você está muito bem treinado? Eu estou, né, mano? Mais do que treinado, meu parceiro. Porque se liga, eu vou querer que você empine a moto durante 30 segundos. Será que dá? 30? Coloca aí o cronômetro na tela. Vai, moleque. Está valendo. Já botei aqui no cronômetro. O editor também botou aí. Eu quero só ver. E aí? Estou empinando, estou empinando, ó. Está indo, moleque. Calma aí. 10 segundos já se passaram e até agora você não chegou nem perto do chão. Estou dando grau, ó. O papo aqui é o grau de meia, ó, tá. Só mais 10 segundos. Boa, moleque. Está dando certo. Meu Deus do céu. Quase que você caiu ali agora. Aguenta, aguenta, lipão. Aguenta, cara. Aguenta, aguenta, aguenta. Aguenta. Porra, conseguiu. Você é louco, moleque. Ainda deu uma rampadinha, né, não? Ó, está vendo bem essa moto, né? Estou vendo. Se liga na transformação. Transformação do que? Uma Ferrari? Eu gosto de fazer sabe o quê, mano? Gosto de fazer isso daqui, ó, caixinha, ó. Você é louco, zerinho, moleque. Ai, o pneu. Vai gastar o pneu todo, cara. O papo faz isso aqui na vida real, né, editor? Bota o take aí para a galera ver. Então, eu percebi que nessa região tem várias e várias curvas, não é mesmo? Tem várias curvas aqui nessa região. Será que você consegue fazer dois drifts com essa Ferrari? Drift. Driftizada, moleque. Tem que ser um drift inteiro, hein? Aí eu tenho que pegar um carro de drift para fazer, né, mano? Costinha. Fala comigo. Carro de drift, ó. Carro de drift. Agora vai aumentar. Você vai precisar de fazer três drifts. O motor desse carro aqui é cabuloso, ó. Você é louco? Olha a roncaria que ele arruma. Calma aí, ó. Eu vou pegar uma curva top para fazer um drift. É aí o lugar perfeito para você fazer o drift. Calma, mas tem que fazer a curva toda, né? A curva toda. Opa, 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 opa. Eu acho que você conseguiu primeiro. Esse eu fiz, esse eu fiz. Agora outro drift aqui, ó. Será que vai ser o segundo agora? Ah, errei. Hum, errei. Nessa curvinha aqui, ó, Costa. Essa aqui eu confio, ó. Duvido. Duvido muito que você vai conseguir nessa daí. Caraca, Lipone. Você está profissional, hein, velho? Lancei. Agora eu vou lançar aqui, ó. Mais uma, mais uma. Boa. Você é louco. Terminou em grande estilo. Primeiro desafio completo com sucesso. Nossa, esse carro aqui está um absurdo. Tá, costinha. Moto concluído. Drift concluído. Lança o próximo desafio aqui para o pai. Já quer logo o próximo desafio, moleque? Você vai ter que passar por dois loops, só que com um carro diferente. Um avião. Será que você consegue? Ó, estamos de avião, meu parceiro. Eu duvido muito. Nesse jogo tem tudo. Tem avião, tem carro, tem moto e também... Você está ficando maluco. Tem um barco. Eu não sei se eu ativei a tempo. Ativei. Ativou, moleque? Que que da hora. Nossa, esse barcão aqui é cabuloso, viu? Esse jogo é realmente incrível. Dá pra você correr em todo lugar. Tudo, tudo. Olha isso aqui, mano. 230 com barco. Gostei, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um desafio pra você. Toca o desafio. Lança, poupado. Você vai ter que chegar mais ou menos 200 quilômetros com a moto. Depois você vai rampar pra água, selecionar o barco, selecionar o avião e pousar em cima desse negócio aí. Calma lá. Ou melhor, pousar de um navio pro outro. Não, não vai dar pra fazer isso, Filipão. Nem tenta fazer esse desafio. Eu vou conseguir fazer o desafio. Boa, conseguiu. Consegui pousar no outro navio, ó. Agora sai em grande estilo desse navio. Tá, como que eu vou sair do navio que eu estou com uma moto aqui, velho? Ah, muito simples. Você já sabe o que fazer. Aê, moleque. Não, surreal. Tem mais desafio pra mim, Costa? Com certeza. Tem o último desafio mais difícil. Lança o desafio pra mim. Se liga só, moleque. Você vai ter que voar com esse avião durante 15 segundos invertido perto da água. Invertido, Costa? Invertido. Eu duvido que você consegue. Essa água tá muito realista, mano. Você é louco. Olha aí, moleque. Tá muito linda essa parada. Tá parecendo vida real. Assim que você virar, eu vou iniciar o cronômetro. Iniciei o cronômetro. Mais perto da água? O mais perto possível da água, hein. Não pode afastar muito, não. Tá dando certo. Você tá conseguindo. Falta só mais 5 segundos. Tipo assim, ó. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Tá quase, cara. Ó. Eita, moleque. Eita, moleque. Deu certo. Deu bom. Deu certo. Você conseguiu o último desafio mais difícil. Caraca, mano. Não, lancei a braba demais, meu parceiro. Muita braba. Depois, eu vou te lançar um desafio, tá? Como? Sim. Ah, depois você vai ver quando você entrar aqui comigo. E olha só quem tá junto comigo aqui. Que moto que é essa, Costinha? Cê é louco. Essa daqui é a S1000RR. Vamos dar uma esticada aí? Eu de R8 e você de moto? Vambora, moleque. Vamos começar? Vambora, moleque. Cê é doido. Essa moto corre demais, velho. Cara, você tá muito mais rápido do que eu, velho. Lógico, papai. Aqui é o toque, né? Não tem como. Cara, será que essa moto é mais rápido do que um R8? Eu tenho certeza que sim. Vamos pegar a rodovia e lançar uma corrida pra valer, mano? Vambora, eu vou ganhar. Ah, meu parceiro. E essa caranga aí, hã? Ah, essa caranga vai ganhar da sua caranga. 3, 2, 1. Pode ir na frente, vai. Tchauzinho você, moleque. Vai ficar pra trás. Vai me pegar nunca. Caramba, velho. Tua moto... Mano, de final a minha ganha da sua. Nunca que ganha. Eu já tô lá na frente. Você não alcança nunca mais. Você até já sumiu pra mim do mapa. Haha, ganhei. Cara, tu ganhou de mim. E se a gente colocar duas motos uma do lado da outra? Será que aí sim você vai ganhar? Ah, deixa eu pegar a minha moto aí. Calma lá. Tá, tô com uma moto. Vou ligar ela. Nossa, que motoca. Cadê você, Costa? Eu tô exatamente no lugar que eu parei, moleque. Na rodovia. Agora, papi. Eu já te falei. Você vai tomar um couro, velho. 3, 2, 1. Vai. Eita, moleque. Você já conseguiu largar na frente. Mas fica tranquilo que eu vou alcançar, hein. Vai, me passa. Vai. Tchauzinho você, moleque. Ai, eu usou um tubo, velho. Você tá usando sua arma, né? Você lançou o nitro muito cedo, Costa. Eu dei mole, né? Eu fiz errado. Ô, a minha motoca não vai aguentar chegar na sua. Eu usei o nitro errado. Você usou o nitro errado, velho. Você foi muito pangaré. Ô, Lipão. Você bem que podia me esperar, hein, velho. Eu tô muito longe. Espera aí um pouquinho, cara. Tá, eu vou te esperar aí. Calma, Costinha. Melhor de três. A gente já fez duas. Vamos dar mais uma aceleradinha? Mais uma esticadinha só, de leve? Mais uma esticadinha. Só que eu acho que dessa vez tem que ser de carro, não? Vamos de carro agora, meu parceiro. Pega um carro top aí, vai. Que isso, Costa? Que carro que é esse, meu parceiro? Ah, Lambuzinha de leve, né, papai? Tá podendo? Cara, Lamborghini, meu rei. Vamos lançar... Vamos dar um estico? Vamos dar um estico? Vambora, velho. Vamos mostrar como é que faz? Três, dois, um. Vai, acelera. Bora, moleque. Agora é a vez da minha Lambo ganhar da sua Ferrari. Vai ficar pra trás, moleque. A Lamborghini é mais rápido do que a Ferrari, velho. Olha isso, papai. Vai ficar pra trás, hein? O seu só tem ronco. Mais nada. Olha, eu acho que eu te passei, Costa. Passou? Você é louco? Passou nada, moleque. Vou usar o turbo agora e você não vai ganhar de mim. Olha, você tá aqui na minha frente. Como que você me passou? Passei o Costa. Olha o Costa lá atrás, lá. Mano, você usou o turbo, né? Eu nem sabia que esse carro tinha turbo. Eu tô muito mais profissa que o Costa, velho. Bom, vamos lá, galera. Eu quero fazer uma corrida em pista. Nossa senhora. Olha que Fórmula 1 braba, velho. Corridinha de Fórmula 1, então? Caraca, X1, Costinha e Lipão contra a Fórmula 1, meu padrinho? Tenho certeza que nessa eu vou ganhar. Olha a fumaça que sai da Fórmula 1, ó. Cara de Deus, mano. Isso aqui vai ser um absurdo, Costa. Já comecei na segunda posição e já fui logo pra primeira, hein? Você tá em primeiro, velho. Eu tô falando pra você, quem vai ganhar essa parada sou eu. Ih, o cara já passou de mim, outro também. Eu vou ganhar essa corrida, viu, Costa? Acho que talvez eu não sou tão bom assim, não. Já várias pessoas passaram de mim. Tu tá em qual posição, Costa? Eu tô aqui em sétimo. Mas confesso que eles usaram, todo mundo usou turbo. Eu não usei. Usa turbo, usa o nitro. Ai, cara. Corrida de Fórmula 1 numa rodovia meio bizarro, né? É muito estranho. Você nunca vai ver isso na vida real. Quando a gente passa na grama, o negócio derrapa muito, velho. Óbvio, né? Eu acho que a melhor opção é ir pela rua mesmo e tomando muito cuidado. E daqui a pouco, Costa, a gente vai se transformar em outro carro, pelo visto. Não! Ai! Não! Tentei pegar uma rampa! Ai, velho, e agora? Agora eu vou te alcançar, moleque. Eu tô muito lá atrás. Tô em último agora, velho. Ai, Costa, deu ruim demais, velho. Tem que passar a galera, velho. Hum, eu acabei caindo no meio do lago. Eu acho que eu não sou tão bom dirigindo essa parada, não. Eu também caí no meio do lago, mas eu tô de volta. Eu tô em 23º, moleque. Cara, a Fórmula 1 você derrapa muito fácil, velho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Acabei de usar uma rampa cabulosa aqui agora. É, eu passei por ela mais cedo. Ahn, você tá falando que você tá muito na frente. É isso mesmo? Tô. Agora veio pro lado que eu mais gosto, mano. A gente pegou agora um carro, velho. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas confesso que tô perto dela. Tô com a minha Lambo. Cara, será que a gente consegue alcançar essa galera, velho? Acho que a gente pode tentar. Se todo mundo errar, essa foi boa. A gente poderia ter escolhido carros melhores. Os nossos não são tão bons assim, né? Tô até passando mal aqui nessa corrida, velho. Não aguenta ficar em segundão, né, Lipão? Quem dera que estivesse em segundo, velho? Cara, eu tô confiante que eu consigo chegar ainda em uma oitava, sexta colocação. Você acredita? Eu tô confiante. Eu vou conseguir chegar em penúltimo. Tá em qual posição, hein, Costa? 22ª. Não saio daqui. Eu tô em 14. Agora eu tô em 13. Agora eu tô em 10. Você tá recuperando, hein, moleque. Tá dando bom aí pra você. Cara, eu tô em 350 por hora, velho. Caraca, moleque. Você tá rápido, hein. Agora a gente trocou de carro. Olha o R8. Você acredita, meu? É pela curta, moleque. Eu que tô carregando, né? Eu que tô carregando esse vídeo, né, Costa? Com toda certeza. Eu tô muito lá atrás. Tô indo pra praia tomar um sol de Lamborghini. Tem gente de moto na minha frente, velho. Olha, Pones, tem um cara aqui na minha frente. Ele tá com um silicão. E eu vou passar esse cara, tenho certeza. Já passei, moleque. Tô falando. Eu vou recuperar essa posição. Você vai ver. Vou chegar em primeiro ainda. Ou talvez não. Olha, eu tô a 90% de corrida. Eu já tô a mais ou menos 84. Mano, tem um Shelby do meu lado. Que bom lado, meu parceiro. Ai, eu tentei ser sujo com ele, mano. Não deu certo, não? Opa, perdi. Caraca, mano. Perdi, perdi, perdi. Cara, como não correr, né? Com o Lipão e Costa. A gente acabou de levar a inicê-la nessa corrida. Essa foi a pior corrida da gente. A pior corrida das nossas vidas. No vídeo de hoje, eu vou jogar skate no Riders Republic pela primeira vez. Só que não é só isso, não. O Gamer Costa, ele preparou alguns desafios pra mim. Eu vou precisar encarar uma mega rampa, um front flip no corrimão. E no final, eu ainda vou descer uma ladeira só com skate. Bom, vão ser muitos desafios aqui no Riders Republic. Aí, Costa, estamos aqui, ó, com skate no Riders Republic. O que você achou do meu visual do meu personagem? Ah, eu achei bem simplesinho, hein, moleque. Podia ser uma roupa mais coloridinha, papai. Ah, meu parceiro, o negócio é o seguinte, Costa. Não adianta ter roupa bonita. O negócio é só ter habilidade, ó. E será que você tem essa habilidade toda? Acho que não, hein. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Eu vou mostrar minha habilidade de skate. É a primeira vez eu aqui no Riders. Então, pelo que parece, eu vou ter que lançar alguns desafios pra você, né, moleque? Olha isso aqui, ó, Costa, ó. Que isso, papai? Ó. Vou falar que você não é tão ruim assim, não. Você só caiu aquela vez pra esconder o jogo, né? É, a gente tá aqui no Ralf. Se é assim, na vida real, você joga... Se joga, você anda de skate ou Costa? Eu já tentei aprender a andar, mas confesso que eu não consegui, não. O Costa falou que eu tô feio. Na verdade, produção, coloca aí o do lado desse personagem aqui, ó. A gente tá lindo. Vamos lá que vai começar os desafios. Ai, Costinha, tão aqui, né, na mega rampa. Olha aqueles alpes ali na frente, mano. É louco, que vista linda, moleque. Tá, qual que vai ser o desafio que tu vai lançar pra mim, então, Costa? Simplesmente, você vai ter que dar um backflip e cair naquele corrimão. Tá, vamos ver se a gente vai conseguir, viu, ó. Desce na mega, primeira mega rampa. Eu acho que é meio impossível. Você tem apenas três tentativas. Ah, não consegui, velho. A primeira já não foi muito bem, hein, mano. Vamos lá, Costinha, vamos lá, viu. Vamos lá, moleque. Quero só ver o que você vai fazer agora, hein. Será que vai conseguir? Ah, calma, calma. Eu vou conseguir, Costinha. Essa é a sua última chance. Eu tenho que fazer essa mega rampa aqui, Costa. Mano, você tem que conseguir, pô. É só o primeiro desafio. Consegui, consegui. Opa, deu certo demais. Nossa, fiz dois. Caraca, moleque. Você é muito bom no skate, hein. Mano, tá muito bonito, né? Deixa eu te mostrar um pouco. Ô, Costa, tá ligado que na vida real tem esse campeonato aqui, que é o X Games, né, velho? Que irado, mano. Ô, se liga só ali, pão. Passa no corrimão, tem que te mostrar uma coisa. Olha só como esse jogo é tão realista, moleque. Se liga só, vai acelerando. Olha só, tá saindo faísca do seu skate, mano. É muito realista essa parada. Mas, Lipão, fala comigo. Você já quer o próximo desafio? Você vai ter que fazer front flip. Mas o front flip eu já fiz, mano. O mortal na mega rampa. Não, mas agora você vai ter que fazer ele no corrimão, pô. Tipo, umas duas vezes seguidas. Não, aí tu já tá perdido demais, né? É lógico, eu quero ganhar isso aqui, né, velho? Ó, 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 dá ali. Cara, pô, pô. Ah, era tipo isso que tu queria que eu fizesse. Mais ou menos isso. Deixa eu ver se você consegue. Pessoal, até te deu uma nota. Que isso, que isso, cara? Ó, lance aí. O que que você acabou de fazer ali? Essa manobra foi incrível. Aquela acho que contou, velho. Tu falou um front flip no corrimão? Contou, contou. Foi irada. Lipão, seu próximo desafio é o seguinte. Você vai ter que bater a pontuação do primeiro colocado. Será que você consegue? 38 mil pontos. Tá, galera, novidade aqui no Riders Skate. Ó, tamo aqui, ó, a costa, ó. Ô, peraí, peraí, peraí. Isso tá mais fácil do que eu imaginei. Você já tá com 74 mil. Cara, será que a gente já conseguiu bater a pontuação, ó, parceiro? Ainda não. Ele tá com 30... 387 mil pontos. É, isso aqui buga mesmo. A gente não sabe ver os números, tá, galera? Isso, papai. Você já tá com 100 mil pontos. É, daqui a pouco o Lipão vai conseguir entrar em primeiro e eu vou perder o desafio. Ele já perdeu, na verdade. Perdi, não. Eu tenho que dar um jeito de atrapalhar ele. Lipão, é... É, olha pro lado aí. Dá uma olhada pro lado. Eu tenho uma novidade pra vocês. No dia 28, ao meio-dia, nós vamos ter a maior live do ano. E, claro, vai ser a live em comemoração a um milhão de inscritos da curta. Então, já clica no link aí embaixo pra você ativar a notificação. Ah, isso. Não, tu não vai conseguir não, meu parceiro. Isso, se desconcentra mesmo. Eu tô perdendo, meu parceiro, aqui, ó. Você só tem mais um minuto pra conseguir a quantidade de pontos pra chegar no top 1. Por que eu tô fazendo mortal, velho? Eu vou ganhar essa parada. Tenho certeza que você não vai conseguir completar o desafio. Olha aí, o Lipão tá concentrado, moleque. Ele tá tentando mesmo, ele tá tentando, mas não vai conseguir. Tô lançando as manobrinhas aqui insana, né, ó. Pega a manobra do papo aqui, ó. Você não vai conseguir, papo. Eu tô falando, vai sair só com o osso quebrado. Já tô quebrando os ossos, já. Vai direto pro hospital. Ah, mas eu vou fazer uma manobra bonita pra galera do canal aqui, ó. Vai, uma. Uma valendo like, hein. Quero ver. Uma valendo like. Ó, essa aí. Foi bonita, não foi? Não, não. A rapaziada merece mais. Essa aqui, então, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que isso. Essa foi mais ou menos, hein. Não, foi muito feia. Ah, finish. Vamos ver, vamos ver. Finish. Você conseguiu 200 mil pontos. Chegou perto. Eu vou te dar meio ponto, porque você tentou. Eu fiquei em último, Costa. Em último, papai. Eu tô falando. Mas não tinha 100 mil pontos lá, meu parceiro? Não era, tipo, pra bater 100 mil. Eu não bati 100 mil pontos? Não. Você bateu 100 mil pontos. Mas você não chegou em primeiro, né? Oxi, não entendi nada, velho. Eu tô bugado. O desafio, você vai ter que vencer mais um evento. Será que dá? Sabe onde que vai ser? Agora vai ser nessa piscina aqui que a gente tava antes. Essa que eu lancei as manobras lindas. Nossa, essa daí tá toda grafitada. Eu gosto. Já começou bem, sem cair. Ah, mano. Rocket Air, velho. É uma manobra muito boa. Sabe qual que é? Eu acho que eu tiro esse aqui do pé. Me mostra aí. Deixa eu dar uma olhada. Calma, meu quadrinho. Calma. Tá, Costa. Tem muita rampa aqui, cara. Eu tenho que tentar fazer essa manobra. Mas não necessariamente, né? É só eu conseguir a pontuação, né? É só você conseguir a pontuação de 100... De 100, não. 150 mil pontos. Você tem menos de dois minutos. Tá quase, quase conseguindo 150 mil pontos. Será que você consegue, mano? Ai, mano. Tu tá me desconcentrando, Costa. A ideia é essa. Você não pode ganhar esse desafio. Ó, Costinha. Aqui, ó. Essas manobras aqui que tu queria, ó. Vem. Essa daqui, Costa? Era essa daí mesmo que eu tava procurando. Irada. Ó, essa aqui, tipo, igual na vida real. Igual o humano. Tá ligado que eu sou skatista, né? Sério? Eu sei andar de skate na vida real. Para, você tá zoando com a minha cara. Ganhei um campeonato catarinense já de skate, sabia? Como que você nunca me contou isso antes, irmão? Ah, o papo aqui domina. Por isso que eu jogo skate, essas coisas assim. Essas manobras, fui tudo eu que inventei, mano. Você tava competindo contra quem? Tony Hawk, meu parceiro. Já fui lá. Isso aí não mente não, menino. Ah, mano. Junto com o Naldo, meu grande amigo, o Naldo. Eu e ele. Ah, eu e o Naldo, a gente... Mano, eu e ele, a gente andava de skate, cara. Lá na Suíça, treinando, velho. E sabendo que o baguncinho também botou 300km só no skate. Um dia eu fui andar de skate, cara. Desci uma ladeira de skate sem freio, velho. Sabe o que aconteceu, mano? Soltou as rodinhas, velho. Pegou mais de 300km por hora. Que isso, meu irmão? Você é profissional em tudo. Sou. Olha a minha apontação, Costa. Para. Cara, que isso, cara? Você tá quase chegando... Você tá na metade de 400. Vambora, cara. Eu não sei se eu vou ganhar, velho. Eu também acho que não vai, não, hein? 400 mil pontos é muita coisa, velho. Eu fiz 300. Finish. O Papi ficou, acho que, na última posição. Deixa eu ver. Décimo. Ah, já conseguiu recuperar. Tá valendo. Libão, agora tem um desafio insano para você. Você vai ter que descer essa ladeira de skate. Que? Skate? Aqui na terra? Na terra. Ah, eu acho que isso vai ser bem impossível. Ah, acho que não vai dar. Acho que não vai dar certo. Ó, aqui, ó. Ó, 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 ó. Cai, 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 cai logo. Cara, desci a terra de skate, velho. É, eu nunca vi isso antes. Eu acho que é loucura. Como que anda, né? Então, a rodinha vai quebrar a qualquer momento. A galera não tá entendendo nada aqui, ó. Eita! Mas mesmo assim, você ainda lançou a manobra. Ah, mostra a habilidade aqui, né? Ó. Ixi, ixi, ixi. Pera aí. Não sei se eu vou conseguir descer isso aqui de skate ou vai ser difícil, Costa? Já que você não conseguiu fazer de skate, eu tenho uma outra proposta. Pega a bicicleta e lança as manobras mais radicais da sua vida. Da minha vida, velho? Da sua vida, quero só ver. Sabe que pessoa que pode me ajudar com isso, Costinha? Eu não faço ideia. Bike velha e suja. Vocês estão zoando, né? Mas não, galera, ó. Acelera essa bike velha de vovó. É, eu vou chamar minha avó, não que ela é velha, né? Não, jamais. Sua avó tá novinha, pô. Novinha, ô. Chama minha avó de novinha não, meu parceiro. Que isso? Sim, calma aí. Calma aí. Ó, 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 ó. Que? Papai, as copas de casa vai tudo caindo. Eita, moleque, você tá lançando as brabas. Ó a buzina, ó. Nossa, muito buzininha de vovó. Da bicicletinha. Parece aquela bicicleta de picolé, sabe? Pai, lança aquela. Mano, sabe o que é mais insano, velho? O que que é mais insano? Tu já... Tu já... Mano. Que isso, cara? Tu gosta... Sabe aquelas bicicletas do pessoal que passa na rua de casa vendendo picolé? Sei. Nossa, melhor sorvete da vida, né? Hum, e eu gosto muito, viu, meu irmão? Ó. Que isso, mano? Você é muito pró na bicicleta. Aqui não é a posição, é quem faz a manobra, é quem faz a melhor pontuação, sabe? E pelo que parece, você tá em primeiro disparado. Que isso, ele vai ganhar muito. Vou ter que lançar a brava, né? Nossa senhora. Ai. Que brevo, pai, da vovó. Ela vai brigar com você. Uh. Finish, moleque. Que boa. Finish. E quem ficou em primeiro? Ah, com certeza eu, né, mano? Ó, limpão gamer, meu parceiro. Limpão. Olha, galera, hoje eu consegui ensinar o Costa, né? Mostrar um pouquinho das habilidades, seja no skate e seja também na bicicleta. E a próxima pessoa, galera, o próximo vídeo aqui do canal da curta, quem vai jogar Riders vai ser o Costa. Então, deixe aqui nos comentários desafios pra ele, tá bom, galera? Tamo junto, Costa. Se cuide, viu, mano? É, então, eu acho que eu já vou ir treinar. Falou pra vocês, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.